Tão pouco em troca, eu cresci um fã de música e alguns shows mais marcantes que eu vi na vida foram nesse palco. E as autoras já me conhecem, eu sou um pouco emotivo para falar dessas coisas. Mas é muito emocionante estar aqui e não seria nem um pouco emocionante se vocês não estivessem vendo. Muito obrigado de coração. Essa é a próxima música que a gente chama, é a primeira vez que a gente chama essa música em uns 4, 5 anos. É uma das minhas preferidas e espero que vocês gostem dela também. E aí É uma das minhas preferidas e espero que vocês gostem dela também. É uma das minhas preferidas e espero que vocês gostem dela também. E aí 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 E aí